O Gaeli Puxa O Gaeli Puxa O Gaeli Puxa O Gaeli Puxa I Pinja Pravarove O E Dajna Dive O Gaeli Puxa O E Dajna Diver O Gaeli Puxa O E Dajna Diver O E Dwe O Gaeli Puxa O Gaeli Puxa Chum, e chorre a dia, e bíeta e bíota adoro Punga ele puxa, chorina svali E penha pra lá rove, bolega na díven Punga ele puxa, chorina svali E penha pra lá rove, bolega na díven Xiu, ipadrik xiu E choré a jia, e bíre gai miro, da doró Xiu, ipadrik xiu E choré a jia, e bíre gai miro, da doró Xiu, ipadrik xiu E choré a jia, e bíre gai miro, da doró Xiu, ipadrik xiu E bíre gai miro, da doró Xiu, ipadrik xiu E bíre gai miro, da doró Xiu, ipadrik xiu Xiu, ipadrik xiu Xiu, ipadrik xiu E bíre gai miro, da doró E te quero ir a bar, inapurada para o meu avan O lavecha, que te enguei na paz Imapurada, Aruna Mésame Emapurada, Aruna Mésame E vexa, vexa, curte vexa E a mais cara, rositei Olá, vexa Que tinha queirava Que me apurara, haruna, ava Olá, vexa Que tinha queirava Que me apurara, haruna, ava Música Olá, vexa, que tinha queirava Vim pra curada, haruna, ava Olá, vexa, que tinha queirava Vim pra curada, haruna, ava Música 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 O que eu sou? Dê-ci moja, dê-ci, que dê-tá me voli. Já, por mim, a dê-ci, a me dê-do, plaça. Až mi je dupla, a chum, odmej do zanjo Música 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 A gente é do qual a chur, onde é que eu já lho E o caso é um domo, de abasco ali Que é um domo, de abasco ali Que é um domo, de abasco ali Que é um domo, de abasco ali A gente é um domo, de abasco ali A gente é do qual a chur, onde é que eu já lho Que é um domo, de abasco ali 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 Obrigado.